Eu vim mostrar pra vocês agora umas coisinhas que eu comprei lá em Madureira, bem baratinhas e que vale a pena eu compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu comprei foi esse corretivo, aqui da Queen, na cor número 1. Diz aqui que ele é livre de óleo. E eu comprei esse corretivo porque eu vi um vídeo da Joyce Kitamura, onde ela faz a make da baciada e ela até ficou surpresa com esse corretivo. Eu paguei nele R$3. Eu comprei também essa palheta da Ruby Rose. Ela vem em cinco cores. Vem esse pincelzinho aqui que ninguém usa. Essas cores aqui. Deixa eu ver. Ó. Muito forte. Bem forte. Bem forte. Essa palhetinha aqui tem cinco cores. Essa aqui é a cor número 2. E eu paguei nela R$3 também. Porque foi uma lojinha que só vende coisas a R$3. Tudo a R$3. Então, a palhetinha foi R$3 também. Lá nessa lojinha também, eu comprei esse brinco que eu achei ele maravilhoso. E foi R$3 também. Essa loja, pra quem é do Rio, ela fica na estrada do Portela, um pouco antes do amigão. É Bela e Lil, alguma coisa assim o nome da loja. E vende só coisinhas assim, bem baratinhas. Nessa loja, eu comprei esses dois batons da Fenza. São mate. Essa aqui é a cor nude. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. É nude. É. Só que é um nude que esqueceram de ser nude, né? Porque... Nude. Mas parece que não tem um cheiro horroroso. Mas parece que não tem muito forte esse nude, não. E esse aqui é a cor... Berinjela. É um roxo bonito. Vamos ver. É, um cheiro inagradável, não. Mas... Ó, o rosto já é mais bonito. Só que eu acho que pra ficar da cor da bala... Tá vendo? Tem que passar umas três vezes na boca. E ele parece não ser muito macio. Eu vou ver e depois eu falo. E por último, na lojinha lá, que é tudo três reais, eu comprei esse anel. Aí, pras pedrinhas ficarem mais tempo nele, eu vou passar um esmalte em color. Até pra cor durar mais um pouquinho e não ficar preto tão rápido. Comprei também esse... São duas fivelinhas de cabelo pra minha bebê. Mas ela não vai usar ainda, porque ela tá com um mês só, né? Não tem nem cabelo ainda, mas... A gente guarda. E nessa lojinha, que é uma outra lojinha, não é de três reais, eu comprei um monte de brinco. Tava... Seis brincos por... Seis brincos por cinco reais. Opa! Comprei esse aqui. Vamos abrir junto. É aquele brinco que fica preto se você usar, tomar banho ou alguma coisa assim. Não dá pra você usar umas duas vezes. Mas... Dá pra bater. Ó, com estrelinha. Esse aqui, ó. Vamos ver. Eita! Eita! Ih, isso aqui é de mentira. Pra quem não tem furo. Tem um triângulozinho. Esse aqui. Ah, esse aqui já é mais a minha cara. De argolinha. Então, sabe o que? É noventa centavos cada um? Alguma coisa aqui. Sabe, é menos de um real cada um, né? Porque seis por cinco... Eu vou fazer as contas e vou colocar aí pra aparecer. Esse aqui também. Se eu sou péssima pra focar, eu tô sem espelho atrás, não tô conseguindo enxergar. Ah, esse aqui é de borboleta. Adoro borboleta. Opa! Adoro borboleta. Ah, esse aqui é... Ah, esse aqui é uma gracinha. São várias borboletinhas aqui na argola. E... Ah, tá. Esse aqui. Esse também é assim. Esse estilo eu também gosto. Tá vendo? Tinha muito daqueles também que agora estão se usando muito em formato de boca, sabe? Mas sei lá, eu achei aquilo ali tão carnaval que eu não quis trazer, não. Achei horroroso. E vamos lá. E no Guanabara. Teve a semana da beleza do Guanabara. Só que no dia que eu fui eu tava dura. Muito dura. Então eu não pude comprar nada, esteticamente. Comprei só esse kit aqui da Seda. Que vem, né? O shampoo e o condicionador. E ele custou... 10 reais. Mas também só tinha esse daqui, o rosa. Ou então o verde. Acho que o verde é pra cabelo cacheado, né? E esse rosa aqui, que ele é de... Pra cabelos fortes. Pra cabelos com danos. Não diz aqui pra que que é, não. E tava 10 reais. Eu queria muito anti-resíduos, mas não tinha. E esse daqui também da PGA. E vem duas giletes. E de brinde, você ganha a ampola da Pantene. E eu... E a gente pagou nesse daqui 12,99. Nem usei ainda. A ampola eu já usei. Já fiz um vídeo da ampola. Mas a gilete eu não usei ainda, não. Ah, e pra finalizar a coisa que eu comprei. Lá em madeireira que eu tava esquecendo. Pra pegar aqui minha... Pobre aí. Pano. Pano de prato. 1,99. Então... Bonitinho. Porque tem uns camelôs aqui perto da minha casa que vendem... Esses assim, mais desenhadinhos. A 3 reais, 3,50 acho que é caro. Esse aqui também, ó. De frutinha, tá bom? E eu comprei... Lençol. Não sei se você vai conseguir ver, mas esse aqui é lençol com elástico. E esse aqui, que é lençol, microfibra, 150 fios, cheio de papagaiada. Mas é lençol com elástico pra cama de casal. E ele custou 15 reais cada um. Eu comprei uma dessas estampas de florzinha, que era menos horrorosa. E essa aqui também. Eu queria muito liso. Mas só que os lisos estavam mais caros do que os estampados. Então eu falei, vou levar o estampado mesmo, né? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E quando der, eu grave de novo, tá bom? Tchau.